E aí galera, tamo aqui na saga 2 Bora lá iniciar Dados carregados por sucesso, ainda bem que eu não perdi, pensei que eu ia ter que começar tudo de novo Ainda bem que eu vou conseguir voltar, aonde eu tava, pensei que eu não tinha salvado Bora continuar a saga aqui, um jogador, que isso? Eu tô no negócio de comprar é, eu tenho quantos de grana, não sei, não dá pra ver Olha eu tenho um display, não tem dinheiro suficiente, quantos que eu tenho de grana, não dá pra ver Organizar, gente olha o tanto que é pequeno, o tanto que é pequeno espaço Cris Melhorar Dá pra melhorar Nada né, porque ainda não tem dinheiro Deixa eu colocar aqui, tesouros a gente não tem nada O que que é aquilo que ela pegou, hein? Ah, uma erva Tem que deixar essas ervas comigo Dar Combinar Verde mais verde Bora lá começar 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 não, continuar Bora lá, bora lá que eu tô gostando do jogo, hein? Tô gostando da série Mal começou direito, já tô gostando Tô gostando dessa tensão que tá tendo no game Só os controles que não tô muito acostumado com eles Essa parte aqui eu acho que a gente já viu É, a gente já viu essa Ai, sai Gancho Hum Peraí que bugou até o jogo aqui agora Fizão, o que que é isso? Ele tá levantando, né? Nossa, ele tá vivo ainda Sai Eita, agora foi Não, tutorial Não Deixa eu ver uma coisa aqui Sincronismo Tá muito alto esse negócio aqui Aceitar Sim Vamos ver se parou de largar um pouco Parou Tá largando menos agora Ele sempre tem que tá olhando pra cima, não sei porquê Nossa, ali é a cópia do Resident Evil 4 Só mudou o lugar Eu acho que eu tô voltando pra trás Não, tá certo É, tem que voltar pra trás dele E essa janela, pulo dela? É, praticamente o Resident Evil 4 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 Devíamos continuar andando Eles vão nos encontrar Eu tô ouvindo barulho Eita, é tanto difícil Nossa, muita gente Nossa, muita gente Ai, muita gente Amanhã não me ajuda Corre Vamos embora Vamos embora Tem muita pouca bala Ai, ai, ai Roger nos locais Mas a sua ordem ainda está E agora, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Abre, abre, abre Ação cooperativa Tem que abrir esse tranquilo Ixi, ela tá vazia também Ela gastou tudo Aí, valeu Fica perto Ah, na loja Esqueci Boa Começando A pegar o jeito Do mecanismo E agora Pra onde eu vou? Eu desativei o mapa Sem querer Ah, nem Pra onde eu vou, cara? Aqui, ó O mesmo que corre É o que recarrega É a mesma coisa Dois dentinhos Quatro Opa Peguei mais de vinho Então a gente vai precisar E agora O que que a gente faz? Ele tá preso aqui dentro Ah, aqui ó A porta Pensei em funda A companhia Farmacêutica Umbrella Junto com o Marcos E Ediward Não se fala Não se fala Esse cara Não Salvando Ele salva automaticamente Bom, é isso Tô ouvindo o barulho Deles Olha o tanto Ali Bora lá Olha o rei deles Você não sabe o que você está falando Você não pode ir para o inferno Espere um minuto Rathla O que você está falando E agora nós estamos aqui! E agora nós estamos aqui! Será que eu vou pra cá? Dá pra abrir o portão? Eu vou pro lugar errado ainda Ai! Abre essa porta! Abre a porta! Pra onde que eu tenho que ir? Ai ai ai! Tá até bugando aqui! Pra onde a gente... Pra onde eu vou? Ai! Ele tá aqui! Tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá segurando... É pra gente ir pra lá mesmo! Lá naquele portão! Sai! Ai! Me acertou! Ai! Me acertou! Você está ok? Não! Você está bem? Abre! acabar o chefe ai 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 vou vazar daqui o leite a janela aqui ó O que é que eu tenho que fazer? Eu estou perdido, cara. Ah, errou! Kurt, come in. Os locais estão hostiles. A porta está fechada e estamos caídos. Nós precisamos de backup e precisamos de agora. Roger, eu tenho que acertar eles. Eu estou no caminho. Você ouve isso, Jeva? Ajuda no caminho. Acabou. Isso ajuda você a chegar aqui, rápido. Nossa! Ai, você está de brincadeira comigo. Sai! Eu vi um japonês ali, é a impressão minha. Nossa! Nossa, que bicho é esse? Sai, perto de mim. Corre! Abre essa porta, abre essa porta. Vamos andar daqui. Esse bicho está vindo, eita! Está bem, mulher? Vem, mulher. Corre! Essa porta está bem trancada. Acho que não podemos abri-la. Ai, ai, ai. Ai, ai. Olha o bichão aí. Olha o cara que está com o megafone na mão, querendo bater na gente com o megafone. Coitada da mulher, está ali sozinho. Estamos cumprindo. Ai! Nossa! Falta esse trem. Olha o megafone aí. Eita! Dá um gancho. Dá um gancho nesse bicho. Nossa senhora, que confusão. Está bugando até o jogo. Nossa, olha a vida dela. Calma aí, não tem que abrir o inventário. Eu não sei onde abrir o inventário. Calma. É o E. Nossa, o inventário, ele abre do jeito do residente de vocês. Aí, acabou. Acabou. Ai! Errou. Nossa, coitada dela. Nós dois assim. Ai! Vai dar ruim aqui. Não tem como recuperar. Nossa, eu morri. Ué, mas como é que eu estou em pé? Se eu estou morrendo. Ai! Recuperei a vida. Nossa, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Ah, que isso! Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Pisão? Ah. Mas tem que achar um negócio. Ai, corre, meu. Cara, que eu não sei o nome. Pega essa bola. Eita! Pega esse trem. Ai, eu vou morrer. Olha a minha vida. Morri. Me ajuda. Olha a vida dela. Ela não perde vida. Ela não perde vida. Calma. Vai para o outro lado. Aí, é para o outro lado. Nossa senhora. Eu vou morrer. Ah, não. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, mulher. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Entra aí. Entra. Entra nessa bosta. Entra nessa porta. Abre esse trem. Nossa, olha o que eu achei. Ai, eu vou morrer. Eu vou perder. Meu Deus, é muita gente, cara. Ah, não. Não tem como. Nossa senhora. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Esse bicho vai acabar com a gente. Ih. Para eu me curar, eu tenho que ficar parado. Olha, ela vai curar a vida dela também. Nossa. E acabou. Ai, corre, corre. Desculpa de você esperando. Eu vou tirar a porta. Fique um pouco de cobre. Ae, boa. Sobrevivemos. Ainda bem que era só sobreviver. Pegue o cobre. A bazuca. A bazuca. A bazuca. Sobrevivemos. E já se foi o primeiro capítulo. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fui. Viu. Viu.